Olá, eu sou a Samira Regina e eu sou o Vinícius Maganha e a gente está aqui para falar do nosso projeto Live nas Quintas, que são lives musicais, todas as quintas, às 20h30 da noite. No Facebook, inclusive nossas páginas estão aqui no vídeo, aqui embaixo vocês podem ver, facebook.com.br Vinícius Maganha e facebook.com.br Cantora Samira Regina. Curte lá a nossa página que você vai acompanhar os eventos, vai poder participar junto com a gente. E cada semana a gente está fazendo um tema diferente, né, Sânia? É, a nossa primeira live foi do Chico Buarque. A segunda foi o Mulheres no Samba, onde a gente cantou várias divas do samba. Agora a próxima live que a gente vai fazer é sobre... Samba Rock. Samba Rock. Então, a gente vai ficar fazendo, toda quinta-feira tem apresentações musicais no Facebook, tá? Então, é... e convidar vocês para assistir esse projeto, para participar. E quem quiser colaborar com o nosso projeto, né, fica à vontade, pode contribuir no Doação Legal, tá? E a partir de R$5,00, né, vocês vão ver aí a descrição na plataforma, bem simples. E agradecer pela atenção de vocês e espero encontrar vocês no Live nas Quintas. Beijos.